Que eu não... Rapaz, quando eu ganhei o Hidlos, o povo me confundia tanto com esse negócio. Você é do rebelde? Eu falo, eu e sua mãe, desgraça. Eu já respondi assim, mano. Pra já não pegar a intimidade, né? Você parece um pouquinho com o Christian Chaves. É, pois é, né?